Eu vou, a grande vida leve, vou, Cansar dentro da vida, vou, vou, Meu estudo, meu arrecadinho na dor, vou, vou. Eu vi a criança, a minha voz é terra, Quem sabe que a paz vem de a guerra, E que crescerá só despejar. Que tarde sou eu, o mundo dessa cidade, Eu vou, meu mundo, meu arrecadinho na cidade, Vou, minha vida me dá o nome da beijada, Algum arrecadinho na cidade, Linda bruta de vez, tem porano a caldo de cana caiana, Vou me desfrutar, linda, morena, Linda bruta de vez, tem porano a caldo de cana caiana, Vou me desfrutar, linda, morena provocada, Eu quero o teu sabor. Oi, 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 morena tropicana, eu quero ter essa cor Oi, 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 oi Oi, 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 oi. Sei que não sentimos um sonho de Deus emreb 사진 Costa Rica Que não seguiu a tua balança, que não me parou, que não me parou, que não te não me descartou, somente no norte, que não foi.